Nesta propriedade familiar de 2.500 hectares, na região rural do Distrito Federal, o senhor Leomar cultiva diversos tipos de grãos, como trigo, feijão e café. Para manter toda essa produção, ele conta com 25 empregados e só a despesa de custeio dele, que são aquelas relativas ao dia a dia da produção, gira em torno de 60 mil reais por mês. O senhor Leomar produz anualmente, na safra normal e na safrinha, cerca de 450 mil sacas de grãos, como este café. E para manter essas duas safras, todo ano ele pega cerca de 5 milhões de reais em crédito agrícola. São poucos os produtores que conseguem bancar, principalmente, um custeio agrícola em toda a área. Por exemplo, a gente consegue, a parte dessa área, a gente consegue tocar com recurso próprio, mas não é toda ela que você consegue bancar. Pelo último levantamento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as contratações de crédito agrícola no primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018 e 2019 tiveram um acréscimo de 45% em comparação com o mesmo período da safra passada, chegando a mais de 34 bilhões de reais. Além do financiamento de custeio, o programa de construção e ampliação de armazéns e o programa de modernização da frota de tratores agrícolas e implementos tiveram desempenho superior em relação à safra passada. A gente entende que, por exemplo, uma máquina, uma colheitadeira, um trator, um equipamento que se vai usar para plantio, ele tem que se pagar. Então, a melhor forma é você buscar crédito e fazer com que esse equipamento se pague com o trabalho dele mesmo. Então, a melhor forma é acessar o crédito. Hoje, eu acho que está um pouquinho mais acessível. Os juros, a longo prazo, eu acho que são atrativos para o produtor e eu acho que tem aumentado muito essa procura. De acordo com o Ministério da Agricultura, a política de crédito disponibilizada à agricultura brasileira, aliada a outros fatores, como a capacidade técnica de produção dos agricultores, contribuem para o aumento nas contratações do crédito agrícola. Os resultados de safra, a boa disposição dos agentes financeiros em ofertar os recursos, o demandante do crédito pelos resultados que ele tem obtido nesses últimos anos, faz com que você acredite cada vez mais no seu negócio. Isso não é só o produtor rural, todos os segmentos, seja rural ou urbano, percebem qual é o desempenho, a importância da agricultura, da pecuária, do agronegócio como um todo. Então, na verdade, é uma convergência de fatores positivos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto